no Jornal da Onda, as notícias de oito horas trinta e um minutos, na sexta-feira, o prefeito Deco de Melo confirmou o festival Vozes de Natal na Praça Padre Oberico, depois que setenta e um lojistas se manifestaram por meio de abaixo assinado, pedindo a continuação do evento natalino na praça central da cidade. O prefeito Deco de Melo confirmou que o festival Vozes de Natal será realizado na Praça Padre Oberico. O anúncio foi feito nesta sexta-feira à tarde, após ele receber um abaixo assinado com a manifestação de setenta e um lojistas da Praça Padre Oberico e das ruas Benedito Valadares, Santo Antônio, Bossué Costa e Miguel Couto. Segundo o prefeito, a ideia inicial sempre foi de realizar o evento na Praça Padre Oberico. Ele lembra que foi procurado por um lojista que se apresentou como representante de outros empresários da praça, pedindo a mudança das apresentações para a Praça Francisco Campos, feira livre. O motivo seria os incômodos ocasionados ao comércio com a montagem da estrutura de palco, som e luz. Então, Roseli, a gente tinha decidido fazer os vozes de Natal lá na Praça Francisco Campos, até por um pedido, né? Dos comerciantes, né? Da, da Praça Padre Oberico. Mas hoje, né? Estamos aqui recebendo, né? Um, um, os representantes dos comerciantes da Praça da Rua Benedito Valadares e uma parte do Santo Antônio, trazendo aqui um abaixo assinado, né? Com mais de setenta nomes, né? Pedindo que a gente reavaliasse a nossa decisão e trouxesse novamente a, a, a festa, né? As comemorações natalinas para a Praça Padre Oberico. Eu entendo, né? E entendi também que o, o nosso propósito é realmente tirar o povo pra rua, né? E nós temos que tirá-los pra onde existe, né? Comércio, lojas e outros, né? E, e diante desse pedido e diante, né? Da nossa visão também, decidimos, né? Retornar que o evento aconteça na Praça Padre Oberico. Um grupo de lojistas se reuniu e colheu as assinaturas, justificando que todos os anos a Praça Padre Oberico é enfeitada e nela é feito vários eventos que chamam a atenção das pessoas. Também ressaltam que o evento já virou tradição, é o que explica a empresária Enilda Moraes da Nativa Perfumaria. A pedido dos comerciantes, a gente pegou as assinaturas do pessoal do entorno da praça e no qual a gente reivindicava, né? Que não acabasse o Natal lá na praça, que tivesse as festividades também, igual é todo ano, porque já é uma tradição da cidade e pra gente lojista também é uma forma, né? Um diferencial a mais da gente agregar valor, né? E trazer as pessoas para os nossos comércios e a gente entregou, acabou de entregar agora pro prefeito e graças a Deus tá dando tudo certo. Oito horas e trinta e quatro minutos terá início daqui a pouco às nove horas da manhã um encontro na Câmara Municipal de Piuí alusivo ao Dia Laranja. O objetivo é alertar a população para a necessidade de prevenir e eliminar a violência contra mulheres e meninas. O evento é promovido pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Piuí. De acordo com a secretária Ariane Soares, essa ação se faz necessária pela luta dos direitos das mulheres, eliminando todas as formas de violência contra elas. O juiz César Iote abrirá o bate-papo, falando sobre o combate à violência contra mulheres e meninas. Em seguida, haverá uma roda de conversa sobre medidas de prevenção ao combate à violência de gênero, com as convidadas a enfermeira Tassiane Tavares Castro, assistente social Poliana Roberta Silva do CREAS, a psicóloga Kellen Cristina Lopes Souza do CREAS, promotora de justiça Gisele Ribeiro de Oliveira, as policiais Karen Vivian Rodrigues e Andressa Ferreira, a bombeira Camila Carlos Tavares de Carvalho, advogada e presidente da OAB Mariana Aparecida Batista e a vereadora Shirley Elayne Gonçalves Faria. O evento, como eu já disse, terá início agora às nove horas da manhã na Câmara Municipal e aberto ao público. Você está ouvindo Jornal da ONU, aqui a notícia chega primeiro. Oito horas trinta e seis minutos. Estava previsto para hoje o início das obras da construção de uma nova ponte no final da rua João Pinheiro, que dá acesso a rodovia MG zero cinquenta e ao bairro Capoeiras. A prefeitura adiou as obras para o dia três de dezembro, atendendo a solicitação dos moradores do bairro Capoeiras. Oito horas trinta e seis minutos, cento e cinquenta e três advogados compareceram às urnas para eleger o sucessor de Mariana Batista no comando da setuagésima sétima subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB de Pui. Com oitenta e nove votos, o advogado Ebert Bueno Firmino Pereira venceu a presidência da Ordem para o mandato de três anos, dois mil e dezenove a dois mil e vinte e um. O advogado Carlos Magno obteve sessenta e quatro votos. A abstenção foi de trinta e seis advogados. A chapa vencedora é composta ainda pelos advogados Emerson de Oliveira, vice-presidente, Ana Lúcia Vargas Souza, secretária Geral, Rogério Marcelino Alves, secretária de Junto e Roberto de Araújo, tesoureiro. Cem vírgula três, aqui é bem melhor. Onda Oeste, Jornal da Onda, informação, informação, emprestação de serviço. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. WhatsApp. Trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda, você. Você. Próximo da notícia. Oito e trinta e oito, a polícia militar de Piuí está intensificando o policiamento na área comercial da cidade com a proximidade das festas natalinas, férias escolares e aumento expressivo de circulação de piuienses e visitantes, a PM tem adotado uma série de medidas visando a segurança dos cidadãos. O patrulhamento preventivo está sendo feito na região comercial e em pontos de maior circulação de pessoas, com dicas de seguranças para logistas e pedestres, além de abordagem de pessoas em atitudes suspeitas. O acionamento da PM pode ser feito pelo cento e noventa. No Jornal da Onda, notícias regionais. Agora são oito horas e trinta e nove minutos, uma criança de seis anos morreu e outra pessoa ficou ferida em um acidente na manhã desse domingo, em São José da Barra. Segundo o corpo de bombeiros, dois carros bateram de frente. A batida aconteceu por volta das sete e meia da manhã, na avenida Alpinópolis, que liga São José da Barra, a usina de Furnas. A causa do acidente não foi informada. Ainda conforme os bombeiros, outra pessoa ficou presa às ferragens, mas foi retirada e levada para Santa Casa de Passos. Oito horas e quarenta minutos agora, alagamento em Capitólio causa transtornos e prejuízos a moradores, comerciantes e turistas. O prefeito Zé Eduardo falou ao Jornal da Onda. Ele disse que esse acontecimento é consequência da irresponsabilidade de furnas centrais elétricas e disse que vai recorrer à justiça novamente. Jornal da Onda. Você. Você. Próximo da notícia. O Jornal da Onda esteve em Capitólio na manhã do domingo vinte e cinco de novembro e conversou com o prefeito Zé Eduardo sobre os problemas causados pelo alagamento na entrada da cidade devido às constantes chuvas dos últimos dias. Uma situação que traz desconforto para moradores, comerciantes e turistas. Realmente todas as vezes que nós temos um período chuvoso mais intenso que nós temos aqui na cidade é esse que vocês estão vendo aqui. A entrada da cidade onde hoje tem a rotatória tem o Cate que é o centro de atendimento ao turista essa área infelizmente a área mais baixa da cidade próxima ao lado do rio Pionim aqui e realmente choveu por um período maior mais intenso a gente tem inundação aqui. Não é a primeira vez que a cidade sofre com essas inundações. Anos atrás houve proporções maiores afetando casas, estabelecimentos comerciais e eventos da cidade. O prefeito Zé Eduardo explica que o problema é consequência da irresponsabilidade de furnas centrais elétricas. Ela construiu a usina de furnas há mais de cinquenta anos atrás pra viabilizar essa usina de furnas. eles fizeram o conhecido canal do rio Pionim aqui na região do Pântano em Capitólio aonde por cerca de quatorze quilômetros rasgaram e construíram esse canal. Só que é um canal em planície. Se ele não tiver manutenção ele vai assorear tanto por areia, por terra e também por mato, plantas que vão crescendo ao longo do canal. E é essa a realidade. Em mais de cinquenta anos, furnas fez apenas uma manutenção desse canal. Então, isso está acontecendo, é um descaso com o município, com o cidadão, está trazendo uma série de transtornos pra cidade, porque essa, esse acontecimento aqui de alagamento, ele vem ocorrer na entrada principal da cidade. O prefeito de Capitólio lembra que já existe uma ação judicial do município contra furnas e que ele já esteve várias vezes com a diretoria da empresa cobrando uma solução para este problema. Porque não dá pra tolerar e aceitar mais essa situação. Os prefeitos anteriores, há mais de oito anos, o prefeito Ceci abriu uma ação judicial contra furnas, isso por volta de dois mil e oito, passado dez anos, o que essa ação pedia era apenas que ela cumprisse o seu papel, que ela fizesse o que é o seu dever, que é manter esse canal limpo pra que não traga prejuízo à cidade como hoje nós estamos dentro. Então, é isso que a gente quer mostrar ao cidadão, que infelizmente temos uma empresa que não é responsável. Nós tivemos, como eu disse, inúmeras vezes com a sua diretoria, sede da empresa, por duas vezes, com seu presidente, mesmo assim, nenhum resultado concreto nós tivemos. Isso é uma lástima, isso é uma decepção para todos nós, uma empresa pública tratar o cidadão como ela tem tratado o povo de Capitólio. Então, não tem dúvida, a responsabilidade é dela, é o papel dela manter aquilo, ela não tem que manter a usina, ela não mantém aqui o dique em Capitólio, aonde ela cercou as águas, por que que o canal ela não mantém? Isto é uma obra, a dragagem, a limpeza desse canal, no ponto em que ele está, é uma obra de muitos milhões de reais. A prefeitura de Capitólio não tem a condição econômica financeira de fazer uma obra desse porte. Zé Eduardo afirmou que vai recorrer a justiça novamente. O prefeito lembra ainda que todo o esgoto da cidade é jogado na represa e com o alagamento as águas se misturam, podendo causar riscos a saúde da população. Essas casas estão ameaçadas, elas ficam no final da rua Coronel Lourenço Belo e veja que uma grande quantidade de água já encobriu o passeio. A areia da praia artificial já foi encoberta pelas águas e em determinados pontos já ultrapassou o nível do calçadão. Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção. Muitos buracos causados pela chuva estão encobertos pelas águas. O Jornal da Onda flagrou o momento em que um veículo tem dificuldade para passar no local. A prefeitura fez a sinalização do local desviando o trânsito dos pontos mais críticos. O que é a solução definitiva que é a Furnas assumir o seu papel e fazer o seu dever. Participe do jornalismo da Odoeste FM mandando sua sugestão flagrante foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp. WhatsApp trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três oito horas e quarenta e cinco minutos. Realmente a entrada da cidade de Capitólio ali próximo a rotatória tá uma situação de calamidade ali né? Isso como força de expressão porque há muitos buracos encobertos pelas águas e as pessoas né? Quem estiver com seus veículos devem redobrar a tensão quando for chegar ao município de Capitólio ali a entrada da cidade porque tem buracos grandes e isso provocado esses buracos provocados pelas constantes chuvas né? Que estragou tudo a pavimentação e o prefeito disse muito bem aí é uma responsabilidade da estatal Furnas Centrais Elétricas e ele disse que vai recorrer a justiça novamente para que seja feita a manutenção do canal do Rio Piuí que foi aberto eh quando foi construída a hidrelétrica de Furnas e isso tem ocasionado eh nesse período quando há muita chuva chuva intensa né? O o canal não suporta tá assoreado tá sujo e não tem vazão a água ali naquela represa da entrada da cidade. O que que acontece? A parte baixa ali da da cidade na entrada fica toda prejudicada, alagada, trazendo aí um desconforto muito grande pros moradores, tem alguns estabelecimentos comerciais também na entrada que sofrem com esse alagamento ali eh turistas que chegam a cidade, cidade muito movimentada, recebe muitas pessoas durante os finais de semana, durante a semana também e como como diz na reportagem aí, né? O todo o esgoto da cidade cai na na represa da entrada da cidade ali, aquela represa grande ali quando você chega na na cidade e com isso as águas se misturam, né? E pode ocasionar aí algum risco a saúde das pessoas que tiverem contato com essa água que fica parada ali na entrada da cidade. Ontem eu estive lá, entrevistei o prefeito, as águas ali, a o alagamento já diminuiu um pouco, mas traz os riscos ainda devido aos buracos, devido a uma série de fatores. Então deve redobrar a atenção e a nossa solidariedade aos capitolinos, a administração pública que vem sofrendo esses problemas que não é um problema do município, não é um problema da cidade e sim de quem mudou eh o aspecto geográfico ali daquela região em consequência da construção da hidrelétrica de furnas. Então esperamos aí que a justiça seja feita e que os moradores em breve pode terem uma boa notícia da limpeza desse canal e não sofrer com esses constantes alagamentos que não é de agora, né? No passado a população ali sofreu muito com isso. Oito horas e quarenta e quatro minutos, acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você. Você. Próximo da notícia. Oito horas e quarenta e oito acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário. No oferecimento de AP Agrícola, a saca de café arábica, a bebida dura, sessenta quilos, é cotada em Varginha, a quatrocentos e trinta e cinco reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e três e sete. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a noventa e oito e noventa e dois. A rouba do boi gordo é cotado em Araxá, a cento e quarenta reais. As informações são do site AgroLink. Oito horas e quarenta e oito minutos, participe do nosso jornalismo, mande sua mensagem curta de voz ou vídeo, você pode filmar o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro ou na sua cidade. Se preferir, mande o seu questionamento sobre os assuntos do jornal enviando sugestões, críticas e elogios. E não se esqueça, diga seu nome completo e de que bairro ou cidade está falando. Mande para o nosso WhatsApp, WhatsApp do jornalismo da Onda Oeste FM, trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Edgar, só fazendo o registro, no sábado o prefeito Tec teve aqui e o nosso ouvinte pôde fazer suas perguntas, registrar sua participação e todo mundo que gostaria de ter feito sua pergunta fez e foi muito importante, registrando grande audiência e participação no sábado também, né? É verdade, foi uma entrevista muito muito bacana, muito interessante, esclareceu aí várias dúvidas do cidadão piuiense, né? O prefeito fez fez aqui a sua explanação eh da sua administração, respondeu aí algumas perguntas dos ouvintes de vários pontos, né? De vários setores que tá acontecendo na saúde, na educação, transporte escolar, do ponto de vista administrativo, então assim, foi muito proveitosa. Por isso? Eu acho que que encontros como este da administração pública com os veículos de comunicação aproxima mais o executivo, né? A prefeitura do eleitor é no sentido de esclarecer dúvidas e isso é importante. Por isso que este canal é aberto e livre pra você fazer seu questionamento, fazer sua sugestão, perguntar o que tá acontecendo, porque o jornalismo da Onda Oeste é investigativo e ímpar. Ele não tem lado, ele responde o que é verdadeiro. É verdade, o importante foi a a participação do ouvinte, recebemos inúmeras, inúmeras perguntas eh devido ao tempo, né? Até extrapolamos o que estava previsto, a entrevista era de uma hora e vinte, o máximo e chegamos a quase duas horas devido a quantidade de perguntas que recebemos. Outras não foram possíveis ser feitas devido ao tempo que já estava no limite e nós vamos encaminhá-las hoje para o prefeito Deco e entrar em contato com essas com esses cidadãos ouvintes que fizeram as suas manifestações para que eles tenham eh a resposta do prefeito. Inclusive a população só fazendo o registro final eh elogiou de forma eh grande porque o tempo no rádio é muito complicado você tirar duas horas da programação e direcionar a parte jornalística justamente porque eh não não acontece só muito tempo no rádio pinguense porque eh às vezes ou o prefeito não tem o horário ou o rádio também não se dispõe esse 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 horário então foi quase duas horas de entrevista deu pra esclarecer muito e a população já nos indicou positivamente que o prefeito Deco tem feito uma administração eh boa em relação a população que vem nos dizer né? Claro. Ah o prefeito ah eu não sabia que o prefeito tava fazendo isso ah não sabia que o prefeito tava fazendo aquilo então já existe até elogios de parte da população quanto a a administração do prefeito isso é muito bom e importante a gente frisar porque às vezes só vem as coisas negativas ah o prefeito não faz isso ah o prefeito faz aquilo mas depende de muitos esclarecimentos de 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 outros lados que às vezes a população nem sabe o que o que está acontecendo de de verdade e no fato daquilo né? É e o nosso compromisso do Jornal da Onda é justamente esse dar voz a você cidadão pinguense independente da entrevista que ocorreu no sábado você pode continuar se manifestando tá? Se houver algum problema na sua rua no seu bairro na na cidade no no geral continue mandando pra nós olha isso aqui não tá bom Edgar questione pra nós com o prefeito aqui na minha rua tá acontecendo isso nós queremos ser um porta voz eh do cidadão pinguense em relação aos órgãos públicos então mande pra nós que vamos questionar que vamos investigar por que que isso tá acontecendo por que que não foi feito ainda eu acho que você cidadão que paga seus impostos merece tá ter uma resposta merece ser informado corretamente e esse é o nosso papel conte sempre com o Jornal da Onda para isto oito horas cinquenta e três minutos vamos falar de esporte agora o Palmeiras ao vencer o Vasco conquistou o Deca Campeonato Brasileiro a reportagem de Felipe Pesboril. Domingo de muita festa e alegria para o torcedor do Palmeiras que comemora o décimo título nacional neste domingo venceu o Vasco da Gama por um a zero gol de Davidson e conquistou depois de muito esforço este título nacional um recorde e tanto vinte e dois jogos invicto no Brasileirão melhor visitante assumiu a liderança na vigésima sétima rodada e seguiu para uma arrancada histórica Luiz Felipe Escolari foi o grande diferencial da equipe desde quando assumiu foram onze rodadas para chegar a liderança Moisés volante campeão do Palmeiras acredita que o técnico fez a diferença sem dúvida a importância é muito grande um cara que soube com sua humildade com seu espírito de pai ali usar todo o elenco e toda a idade que nós tínhamos então ele é um grande responsável por esse título Diogo Barbosa teve o trabalho reconhecido do grupo campeão. Um jogo muito difícil mas nada foi fácil porque é meu primeiro ano de partida mas é todo mundo fala assim a gente incorporou a camisa conseguir essa vitória conseguir o título de muita importância para o nosso grupo que o nosso grupo é muito bom e merece esse título. Lucas Lima muito feliz com a conquista do décimo título nacional. Pô muito feliz quando eu vim para cá justamente para isso porque sabia que junto com a diretoria e com os jogadores eu poderia brigar. Transmissão. Então hoje é o dia mais feliz. Sem dúvidas. Feliz por dar essa alegria para a torcida e para os nossos companheiros também. E é isso acho que é uma sensação inexplicável sofrido é mais gostoso então estou muito feliz agora curtir e aproveitar. Tiago Santos conquistou o segundo título com a camisa do Palmeiras. E aí dá parabéns para todo mundo e para mim é muito importante que é o segundo vazio que eu conquisto aqui no Palmeiras. Eu tento contribuir da melhor forma possível que eu posso quando eu jogo e agradecer a todo mundo pela consciência em mim e vamos comemorar bastante que esse ano foi um gasto. A Onda Oeste FM é som e imagem. Imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo. O aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet, ou pela sintonia, cem vírgula três, vírgula três. Essa onda pega. Oito horas cinquenta e seis minutos, acompanhe agora a previsão do tempo para esta segunda feira em Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta segunda vinte e seis de novembro a previsão para Piuí e região é de sol, probabilidade de chuva de oito milímetros para Piuí. A temperatura varia entre dezesseis e vinte e seis, vinte e seis graus. A umidade relativa do ar pode variar de sessenta e três a noventa e nove por cento. As informações são do site Clima Tempo. Oito horas cinquenta e sete minutos, encerrando por aqui, mais uma edição do Jornal da Onda, só fazer fazer um registro que no sábado tivemos dois importantes eventos aqui na cidade, o o destaque espiúiense que nós fizemos lá a transmissão de parte do evento e foi uma festa de confraternização que reuniu muitas pessoas, autoridades, tem uma fala aí, um trecho do Bueno aí, ô Jonathan? Tem sim, registrando aqui a participação do Bueno nas entrevistas e também lembrando que esse ano, né? A a parte de doação que foi feita foi destinada a Promip, né? A Promip. Vamos ouvir o Bueno rapidamente. Boa noite, Edgar, boa noite, todos os ouvintes da Onda Oeste, prazer enorme, primeiramente agradecer muito vocês, essa cobertura sensacional que vocês estão, né? Prestigiando o evento, dando ênfase ao evento, você vê quantas pessoas, né? De uma maneira ou de outra, que contribuem, né? Não só com o evento, que contribuem com a região, com a cidade, que traz divisas pra nossa cidade também, através do evento. Então, é mais agradecer mesmo e sinto longeado aqui, de poder estar aqui e realmente é muito agradável e gratificante pra gente. Tanta pessoa importante aqui, tanta personalidade importante, que ajuda a nossa Piuí, a Cidade Carinha, a crescer ainda mais. Bueno, a festa, ela tem vários objetivos, vamos dizer assim. Primeiro, homenagear as pessoas que se destacaram ao longo desse ano de dois mil e dezoito. Temos também, com isso, eh, proporcionar um momento de confraternização entre famílias e amigos. E também tem o cunho social. Acabei de falar com o Moisés, que abriu a nossa entrevista, que a festa tem essa preocupação com as entidades puiense. Há muitos anos foi a PAI que recebeu e agora, mais recentemente, a PROMIP. A importância disso, Bueno? É, a gente já fica até emocionado de poder fazer isso, porque muitas entidades, né? Precisa, né, Moisés? A gente fez com a PAI muitos anos. Então, muita gente, às vezes, até questionava, assim, opa, por que que você não faz um rodízio entre as entidades? Porque todas merecem. Mas a PAI também merece. Voltamos agora com a PROMIP também. A gente faz um rodízio e repetimos esse ano. E a gente faz isso de coração mesmo. Pedro, sei lá, Deus ajuda tanta gente. As coisas vêm dando certo. Afinal de contas, são 27 anos, né, Edgar, que a gente tá promovendo esse evento, assim, faz um movimento bom na cidade, o hotel cheio, as lojas, aquela coisa toda. Então, realmente, a gente fica muito nozinhado. Eu que sinto prestigiado aqui. oito e cinquenta e nove. Lembrando também que tivemos outro importante evento no sábado, que foi a Baladinha da Antonella, um evento de cunho filantrópico, que tinha o objetivo de arrecadar recursos para o tratamento da Antonella. Então, teve também muitas pessoas, compareceram lá muita gente que apoiaram o evento, se sensibilizaram com a causa. A Ondoeste também foi parceira deste evento, nós dividimos a nossa equipe, né, uma equipe foi pro destaque, outra equipe ficou lá na Baladinha da Antonella, a Ondoeste perdão, patrocinou o show do Marcelo Bereng, que fez a abertura do evento. Então, fica aqui o nosso registro desses dois eventos importantes na cidade e torcendo aí para o tratamento da garotinha Antonella, que ela terá que fazer um tratamento fora do Brasil, na Tailândia, e ela precisa, né, a família arrecadar aí os recursos, as doações de todos os piuienses, de todas as pessoas da região que puderem contribuir também, é um momento de muita solidariedade, nós estamos nessa torcida para que ela consiga, né, para que a família consiga o montante necessário e que ela possa fazer o seu tratamento e ter uma qualidade de vida melhor. Eu quero registrar também que no próximo, é dia dois, domingo, não é? Haverá também um outro importante evento na cidade, também um evento eh que tem que tem na sua essência a solidariedade, que é para o Arthur, o garoto Arthur, né, o jovem Arthur que precisa fazer um tratamento que ele que é vítima do câncer e precisa de fazer um tratamento de alto custo e no dia dois a comunidade também piuiense solidária como sempre foi vai promover esse evento haverá uma cavalgada, um almoço lá no parque de exposições Tonico Gabriel e fica aqui o nosso apelo, o nosso convite para que quem puder prestigiar, participar, fazer a sua contribuição será de muito bom grado. O Arthur também precisa arrecadar aí um montante expressivo, acredito que beira aí os duzentos mil reais para que ele possa também ter uma qualidade de vida melhor e se livrar dessa doença, né, desse acometimento aí. Então fica aqui a nossa torcida, nossos votos de que tudo dê certo também no dia dois e que o Arthur possa conseguir, que a família dele possa conseguir o montante esperado. Nove horas, dois minutos, Jonathan, bom dia pra você, uma boa segunda-feira pra todos. Bom dia Edgar, bom dia a todos os ouvintes, só ratificando e também parabenizando a Raica Esposato que representa aqui a nossa classe de locutores, foi homenageada nos destaques dois mil e dezoito também. Parabéns Raica Esposato e que Deus continue te iluminando muito, viu? Muito bem lembrado. A Onda Oeste FM ganhou como veículo de comunicação de emissora de rádio e a locutora também foi da Onda Oeste FM que foi a nossa querida Raica Esposato. Agradecemos a todos que votaram e elegeram a Onda Oeste como emissora de rádio e a Raica como locutora. Jonathan, bom dia. Bom dia e até amanhã. Bom dia pra todos, a gente volta amanhã, terça-feira às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu. Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.